No rebote, Lucas Lima! Gol! Meu nome é Lucas Lima, tenho 26 anos, joga pelo Santos pela seleção brasileira. Lembro, em Marília, que eu comecei a frequentar uma escolinha e comecei a pensar, pô, será que vai dar certo? E eu vou estar lá sempre por ele. Quer saber o que me inspira? Confira na ESPN. Columando.